Olá pessoal, beleza? Eu sou o Fernando e eu estou a 4km de Mirassol do Oeste hoje para apresentar essa área para vocês aqui. São 18 alqueiros toda formada, tem muita estrutura, vocês podem ver aqui atrás de mim, muita construção, tem muita coisa aqui que valoriza a área. Boa, disponível para venda, preço e a descrição total da área está aqui embaixo na descrição. Qualquer dúvida é só entrar no nosso contato, está aqui também, então bora para o vídeo. Pessoal, vou começar aqui, tem 160 pés de limão plantado aqui, foi plantado recentemente, então a expectativa é para dar uma produtividade muito alta disso aqui. Já tem um monte de limão ali, na verdade já está produzindo, carregado e esses pés ainda vão crescer mais. Então aqui já começa a propriedade aqui, ela é bem produtiva, toda formada, se você olhar o pássaro aqui, está impecável. Já tem um poço ali, tem dois poços caipira, na propriedade e tem um poço semi-artesiano. Aqui na entrada dela, a entrada ali, asfalto, tá pessoal? 4km de asfalto, você não pega a terra, só aqui já é dentro da propriedade. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ali no fundo, vocês vão ver a fumaça, aquela fumaça ali é da usina. Então, para quem admira a Sol do Oeste, vai saber onde fica essa propriedade aqui, tá? Muito bem localizada, dentro da cidade praticamente, 4km só de asfalto. Aqui tem uma casa, uma casa bem grande. Hoje, como o proprietário mora aqui na propriedade, essa casa aqui virou um depósito, né? Mas ela tem duas casas, tem a casa principal ali atrás, que eu já vou filmar ali, e essa aqui, que está bem conservada, o filhado está bom, tá? Casa de fazenda, e vamos seguir. Pessoal, então aqui ó, um escritóriozinho, tá? O cliente fez, como ele não está utilizando, ele está utilizando isso aqui como depósito hoje, Mas é um escritório, tá? Tem um bem formadinho, ó. Doito falando de arueira ali perto. Vou chegar perto aqui para vocês verem, ó. O tamanho do falangue que ele fez na portinha, muito bacana, tá? Bem feitinho. Seguindo. Pessoal, andando aqui. Aqui é a entrada do curral, ó. Vocês vão ouvir aqui. A entrada do curral, aqui a gente entra. O curral é ali na frente, eu vou mostrar esse barracão aqui primeiro. Esse barracão aqui, o cliente estava utilizando para arrear cavalo. Hoje ele está como misturador aqui, tem como colocar gado de leite aqui, colocar ordenha. Tem várias possibilidades aqui, tá vendo? Ele tem um rebaixo aqui, ó. O gado sobe na parte de cima aqui. E aí você trabalha na parte de baixo, trabalha mais folgado, né? Aqui a gente vai mostrar, tem duas repartição ali. Tem um temperaturadorzinho ali no fundo, que é uma repartiçãozinha, não tem nada. E tem um pequeno depósitozinho ali também, ó. Aqui tem outro temperaturzinho ali. Tem umas talhas, se quiser matar algum porco, algum carneiro, para pendurar aí também dá. Vamos ali no curral agora. Ó, o curral aqui, pessoal, o tronco foi recém reformado, tá? Você pode reparar aqui, ó. Esse empeito aqui, toda essa estrutura do curral, que está em cimento, esse pedaço aqui. Vou abrir aqui para mostrar. Não tem cobertura, tá? Ó. Ali dá para entrar com gado ali na frente, tá? Tem um porteiro de peixe, tá? Aí tem outra porteira aqui, que é o carregador. Então, quatro divisórios. São três divisórios, né, galera, do curral aqui, tá? Ó. Bem feito aqui. Esse aqui ele falou que foi todo recém-informado, tá? Então, o curral não tem nada, não precisa mexer nada nele aqui. A gente é casa, beleza? Vamos seguir ali. Pessoal, chegando aqui, ó. No estábulo, olha que cavalão bonito. Ô, esse está bonito, hein? Olha. Olha o cavalão, uma égua. Ei, o cara entende, hein? Ô, bonito demais, hein? Pessoal, chegamos aqui no estábulo, ó. Muito bem feito também, ó. Bem conservado. Não faz muito tempo que ele fez isso aqui. Tá? No estábulozinho. Ali no fundo, pessoal, eu não vou conseguir filmar, mas tem dois corregos que passam dentro dessa propriedade, tá? Que é... Talvez nem no drone a gente não consegue filmar, mas ela fica naquela mata fechada ali, naquele fundo ali. Geralmente os corregos ficam todos naquelas matas ali, que era uma área de preservação, tá? Esse aqui é um piquete de carneiro, ó. E lotado de carneiro. Carro pra rabo. Tem tanque de peixe também. Vou mostrar pra vocês aqui daqui a pouco. Tem um corredor central aqui, pessoal, ó. Esse corredor aqui, que atravessa a propriedade, tá? Ele leva até o curral aqui, tá? Que é um corredor, ó. Ele vai seguindo toda a propriedade e chega até ali, que ali é o curral. Fica próximo da casa aqui, tá? Eu não vou entrar nessa casa nem na outra ali, porque é outro tá um depósito e essa aqui o proprietário ainda tá morando nela, tá? Beleza? Então, mas é uma casona bem grande, tá? É... Um spreadman aqui junto com o proprietário de garagem. Tem uma garagem coberta ali, ó. No canto, tá? Tem galinheiro. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Uma área de lazer aqui, que serve como garagem. Pessoal, então é isso aí. Qualquer dúvida, tem aqui na descrição. Tem filmagem aérea aí, que a gente vai deixar também pra vocês aí. Vai mostrar um pouco, tem tanque de peixe aqui também. A gente vai tentar pegar um pouco os corredoros ali, mas é difícil, porque geralmente é mata fechada. Então, não dá pra pegar. Mas tem três tanques de peixe ali, tá? E qualquer outra informação que a gente vê que tá faltando, alguma coisa que você quiser saber, comenta aqui que a gente responde pra vocês. E tem o nosso contato aqui na descrição, tá? Vou deixar o nosso contato na descrição aqui. Qualquer dúvida, manda mensagem pra gente aí, que a gente responde. Valeu? Falou! E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau